Tudo bem com vocês pessoal? Vamos trabalhar com a nossa touro nova bipartido aqui no sítio. Acabei de chegar no sítio e quando a gente chega no sítio o que não falta é mato para limpar não é verdade? Então é por esta razão que nós vamos trabalhar com ela aqui. Vai ver que máquina potente. O que que eu vou trabalhar hoje Anilson? Vamos trabalhar com o disco girassol. Vou montar esse girassol aqui. A gente está fazendo um trabalho com ele. Você adquire comigo esse disco e qualquer outro implemento de roçadeira que você quiser. É só entrar em contato comigo. A gente que tem sítio a gente não adianta ficar esperando e dependendo dos outros. Temos que ter bons maquinários para poder a gente trabalhar de forma tranquila na verdade. Isso aqui é o pó do grama. Eu uso ele até para limpar a lavoura também. A lavoura depois que está grande. Milho, mandioca. Quando está bem grande já. limpar. Você pode limpar com ele. Que o fio não vai danificar a planta. E sim o mato. Ele é um disco muito resistente. Deixa eu abrir aqui. Eu vou usar primeiro esses dois fiozinhos dele. Vamos fazer o seguinte. O que eu vou usar é cabo de aço mesmo. Eu gosto de cabo de aço. É um cabo de aço revertido com plástico. De nalho aqui. O nalho é um plástico. Ele reverte o aço. Eu compro isso aqui em loja que vende essas coisas aí. De cabo de aço. Fio. Eu compro isso lá. Eu gosto de usar ele. Gosto muito de usar. Ele quebra também. Mas é legal. Aguenta muito mais do que o próprio nalho. Faz uma bagaceira onde você passa ele. Ele tem o diâmetro de 3 milímetros. 3 milímetros e meio. Tem ele de 3, de 3 e meio. Aí você usa o que você achar que for melhor. 3, 3 e meio. Qual que eu acho melhor? Qualquer um. Se não tiver de 3, eu compro de 3 e meio. Até 4 milímetros. Dá para passar aqui. Até o de 4. Mas que isso aí ele já não vai mais passar aqui. Vamos tentar passar ele por aqui. Passa uma ponta. Depois passa a outra. As vezes não dá. E as vezes dá. As vezes a pessoa fala. Você não usa na roça o que você vende. Tá? Eu uso tudo. Aqui eu estou com enxada rotativa. Enxada circular. Motorboda. Tudo que eu preciso eu trago no carro. Entendeu? Tudo que eu preciso eu trago no carro. Tudo que eu vendo eu uso aqui no sítio. Eu estava com uma outra roçadeira usada. Acabou o meu estoque. Eu vendi até a usada que eu tinha e tirei uma dessa aqui também. Essa já vai ficar no sítio. Tudo que eu vendo eu uso. Significa que é coisa boa. Nós somos diferente de traficante. Traficante não usa o seu estoque. Traficante não usa droga de jeito nenhum. Ele sabe o mal que ela causa. Entendeu? Ele só quer o dinheiro mesmo. Ele não é besta para usar droga não. Besta para usar droga é o bobão lá que compra. A gente é diferente. A gente usa o estoque. Porque o trem é bom. Tudo coisa resistente. Ó. Coisa que aguenta pancada mesmo. Tchau. 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 Que a rosca é o contrário. Tchau. 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 e é muito interessante na hora que você for começar a limpar a porta da sua casa você pedir para as pessoas que estão lá dentro ficar de olho porque cobra não gosta do dessa bagaceira que a máquina faz cheiro de combustível eu não sei se cobra escuta barulho eu sei que toda vez que a gente vai trabalhar cobra que tem, ela sai louca do mundo e ela quer se esconder elas vão para cima da casa fica no telhado ou debaixo de cama então sempre é bom pedir para ficar dando uma olhadinha certo? e aqui eu estou calçando assim porque estava protegida ela estava dentro de uma sacola plástico você entendeu? senão não ia calçando assim de qualquer jeito não então na roça tem que ter muito cuidado porque é cheio de bicho não é bicho peçonhento e agora nós vamos trabalhar com ela ali vamos, mas vamos mesmo essa máquina aqui ela é tão econômica que eu já cheguei a fazer trabalhando diretão duas horas vinte e cinco minutos com ela muito econômica essa máquina eu uso o óleozinho castrolzinho dois tempos você usa pouquinha coisa economiza pra caramba essa aqui é aquela máquina que eu falei que não precisa nem erguer afogador se você não quiser ficar erguendo afogador ficar sofrendo não precisa não agora que está meio quente aí é que ela pega mesmo aí é que ela funciona boa é que ela fica afogada e aí e aí Tchau.